A gente adora a lasanha. E adora a lasanha, que combinação perfeita. Olha a turma, a turma ficou feliz ou não ficou feliz? Êêêê, muito feliz, vamos lá. Vamos comer pãozinho de lasanha. Eu quero ver aquele adolescente ter o reclamar, hein? Você quer dar uma olhadinha o que temos ali? Olha a situação. Pode abrir? Pode abrir, vamos abrir. Olha a situação. Uh, borbulhando Jesus, olha lá dentro, olha lá. Tá vendo borbulhando? Aquele queijão. É lasanha, meu povo, lasanha de pão. Negócio seguinte, não vai sobrar mais nada dentro das casas hoje em dia. E o cheiro? Não pode jogar pão fora, eu acho que é pecado. Pão francês, pode fazer com pão italiano. Ah, pode fazer qualquer pão ainda. Com ciabata, com qualquer pão, qualquer tipo. Ah, que legal. Uma receita fácil e gostosa. Então vamos lá. E quente. Quente. Vamos começar com molho. Com molho, isso. Você vai fazer o tradicional bolonhesa. Um bolonhesa, só que ele tem um toque especial, esse aqui. Ah, muito bom. É o pó de pirlilimpimpim? Ah, é? Ah, mas que não é a creme de cebola dessa vez. Não? Vamos ver. É um temperinho gostoso. Ela vai colocar aí o azeite e usar uma cebola picada e dois dentes de alho. Isso. Você sabe que tempero é tudo, né? E eu gosto da comida da Vivi porque ela é bem temperadinha. Mas ó, alho e cebola não pode faltar. Não, não pode faltar. Tempero é tudo. Pronto. Como você se interessou pela culinária, Vivi? Desde pequena, assistindo o programa de culinária. É mesmo? O seu programa. E aí eu comecei a cozinhar. Que é isso, Jesus? Não, faz pouco tempo. O Santa Receita. Ah, 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 ah. Obrigada, minha. O Santa Receita. Olha que responsabilidade que a menina me colocou aqui, hein, agora. Ah, eu gostava de comer mesmo e aí eu comecei a cozinhar. Mas você gostou da profissão, né? Amo. Então, muito bem. Não me arrependi. Graças. Tá bem. O pior é que não é só ela, não. Mas é bom, é motivo de orgulho, né? Então, cebola, alho e 250 gramas de carne moída. Bem moidinha. Que carne é essa? Uma dica é assim. Tá. Pode ser com patinho. Qualquer carne moída que você goste. Uma dica legal pra quando a gente for... Gente, isso aqui tá errado, ó. 250 gramas de carne moída só. Não é cozida e temperada. É. Cozida ela vai ficar aqui e temperada ela tá ficando agora, tá? Isso, moidinha. Aí, qual que é o segredo? Quando a gente for ao mercado comprar, ou no açougue, a gente pede pra moer uma vez. Uma vez só? Porque ele vai pegar a carne nova. A carne que fica exposta é moída várias vezes. Então, o segredo é isso. Você tá entendendo? É. Eu sempre achei que era o melhor molho de vocês. Mas na tua frente? Porque aí ele vai moer na minha frente. Tá. E ela vai ficar pra molho de bolonhesa, ele fica mais saboroso. É? Uma vez só. Uma vez só. E não comprar aquela que já tá moída. Não, evitar. Tá. Evitar. Mas aí você pode fazer com a que você tiver. E aí, qual é essa? Essa aqui é o azeite. 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 Azeite é mais saboroso, porque tem um pouquinho de gordura, né? É, ele fica mais macio, né? É. Uma vez que a gente refogou, eu vou colocar o nosso molho. Tá. Tá? Começou a refogar, porque ele vai cozinhar ainda depois do forno, né? Ó. Aqui tem mais ou menos umas três xícaras de chá de molho de tomate. Que pode ser o da preferência daqui que eu vou explicar. Da pessoa, não é? Isso, pode ser qual que você quiser. Aí vem o truque, entendeu? A gente vai pôr um pouquinho de... Eu ponho aqui um pouquinho de manjericão, pra dar mais sabor. E a canela em pó. Por quê? A canela, ela potencializa o sabor da carne. Ah, é? E tira aquele gosto de ranço. Hum, qualquer carne. Mas não é pra fazer um arroz doce de carne moída. Pelo amor de Deus, né? Não é arroz doce de carne moída. É só um tiquinho, assim, uma colherzinha de chá. Uhum. Uma pitadinha. Uma pitadinha. E com esse segredinho. Hum. Eu vou colocar creme de leite. Hum. O creme de leite, ele vai deixar esse molho mais macio com o pão. Uhum. Então, ele vai ajudar a amolecer esse pão. Porque você tem que encharcar bem o pãozinho, né? Mas você sabe qual é o segredo pra encharcar bem o pão? É a gente passar ele... No rolo? No rolo de abrimar. Ah. Porque aí ele vai ficar mais fino. Ele vai ficar mais fininho. Achatado. Em contato com o molho. Ele tem glúten. É feito só de leite. Igual uma massa tradicional. Tá. Então, a textura na boca fica igualzinho, Cláudia. Quer fazer lasanha? Não tem lasanha. Lasanha tá caro. O pão de forma tá dando bobeira lá na prateleira. Pega o pão. E aquelas outras... São maravilhosas, mas... Tem muitas que ficam muito duras, né? É difícil acertar o ponto. E, ó, entre nós não trabalhando nada. Não dá. Nossa. Eu, particularmente, não sou preguiçosa. Aí, às vezes, fica muito dura. O meu tempo é corrido. Às vezes... Fazer lasanha, às vezes, me dá uma preguiça, viu? Não. Porque é muito complicado. E a gente sempre tem, né? Pão em casa, a gente sempre tem. É, uma forma de aproveitar o pão também. Ó. E você pode fazer em cumbuquinha, igual a gente fez ali também. E dá pra casamento até. Não é? Pra festas. É uma delícia. Ó, a gente vai fazer uma caminha de pão. Uma de molho e depois a de pão. Isso. Só pra ele umedecer um pouquinho. Uhum. Vou pôr aqui. Ó. Aí a gente vem de novo com mais uma de molho. Espalha bem. E, na verdade, depois de forno, tudo vai virar uma massinha, né? Vai virar uma massa com aquele gosto de lasanha. Porque o segredo da lasanha é o bolognese e você colocar presunto, bastante queijo, né? Sem dor. Eu tô vendo. Aquele lá tá borbulhando, borbulhando no forno. Fique por bastante queijo. Porque o segredo é esse. Por bastante queijo e presuntinho, né? Se você gosta de legumes, pode pôr legumes, né? Não. Uma abobrinha. Uma abobrinha. Queijo de presunto tá bom. Pronto. Fica abobrinha, né? A abobrinha. Deixa pra depois a abobrinha, né? Deixa pra depois. Ó, só vou pôr aqui, tampar um pouquinho essa massa. Você sabe que eu almocei, aliás, um beijo, Ivair Félix, o chefe do Rainha do Brasil. Eu vou te contar um segredo. Aí eu fui almoçar, aí eu olhei por lá, tinha um macarrão vegano. Eu falei, tá aí, vou comer um macarrão vegano. Birinjela, abobrinha, tinha tudo quanto é legume lá naquele macarrão que eu comi. Aí o chefe chegou e falou assim, vou mandar um bife pra tua missa. Preceito, chefe. Adiantou alguma coisa, menina? Depois que eu pensei, eu falei, mas o que você tá rindo de mim? Eu dou risada de mim, você não, tá? Aí eu comi um macarrão vegano acompanhado de bife. Eu falei, nossa, que estureba. Mas eu não sou vegana, né? Nem sei por que eu peguei aquele macarrão vegano. Enfim, bem alimentado. Tudo a ver, né? É uma ótima combinação. Macarrão vegano com bifão. Essa última camada, o que a gente vai fazer? Vai colocar creme de leite. O quê? Mas seja o dia também, hein, menina? Por quê? A receita tradicional de lasanha vai leite, né? Pra ajudar a cozinhar a massa. Então a gente vai pôr o creme de leite pra ficar mais cremoso ainda. Vou colocar, ó, o presunto. Picado. Picadinho, moído. Que é mais legal. Ô Vivi, enquanto você coloca aí, fala um pouco do teu trabalho pra gente. Olha, lá no Facebook, Chef Vivi Araújo. Tem os vídeos no canal do YouTube, Chef Vivi Araújo. Ou então no Instagram também com receitas. Tem meu site, Chef Vivi Araújo.com. Quem quiser encomendas pro final do ano, agora tá começando, né? Você vai começar a colocar o cardápio. Quando for, você me avisa, tá? Tá. Eu vou te marcar também. E tem muita gente que viaja também, Natal, Reveões. Já leva uns pratos prontos, né? E eu embalo, Cláudio, tudo a vácuo. Ah, que legal. Sabe aqueles saquinhos que a gente tira o ar? Então você pode congelar, pode levar pra onde você quiser. Bacana. Só esquentar e fazer a bonita de chefe, entendeu? É lógico. Preparar tudo bonitinho. Você vai falar, nossa, você ficou o dia inteiro cozinhando. Falei, é, fiquei. Esse sacrifício, né? Pra família é tudo. Ó, vamos cobrir com o resto da maldade. O importante é cobrir o pão pra ele não queimar. Porque senão a pessoa vai descobrir que é de pão, entendeu? Aí não tem nada. Ó, vou pôr aqui. Olha isso. Olha isso. Hum, deve estar muito bom. Vai ficar melhor ainda quando sair... Vou pôr o restinho do... Do forno. Que aqui tá no forno. Vamos mostrar de novo? Vamos, vamos, vamos. Olha como ela tá borbulhando. Ela tá assim, borbulhando. Me chama, me chama. E o queijo que você colocou em cima tá, ó... O segredo é esse. É pôr bastante creme de neite e bastante queijo. Sem dó. Vamos pôr parmesão. Vamos comer. Tempo de forno, 180 graus. Ah, é, o forno. 180 graus, 30 minutos. Pré-aquecido um pouquinho? Pré-aquecido, 30 minutinhos. Pode cobrir, porque é a Vivi Araújo que tá fazendo. Vamos colocar na tela todos os contatos da Vivi aí. É chefeviviaraujo.com, é o site. O canal no YouTube é chefeviviaraujo. E no Instagram é arrobavivichefeunderline. Como é que a gente faz com isso aqui tudo aqui? Nossa, que bonita, hein? A gente vai ser obrigada a jantar, né? É, vamos jantar. Eu vou pegar um prato pra você também, tá? Ó, vou cortar. Metade pra mim, metade pra mim. Ô, quem tá louca? A gente corta um pedaço grande. Ou Vivi, ou Vivi, ou Vivi. Esse é bonitinho? Tá ótimo. Nossa, olha o tamanho do meu prato, gente. Só o prato, já. Ô, Cláudia, tô de olho em você. Fala a boca, sai daqui. Só chega na hora pra me vigiar. Se eu tô comendo, se eu não tô comendo, né? Danado de falar. Olha isso. Vamos experimentar. Vamos pegar assim, que é pra tirar um pedaço maior. Isso, tá bom. Com esse queijinho aqui. Deve estar muito bom. Você quer? Você quer? Faça. A massa. Que é fácil. Ela fica. Olha o queijo, gente. Eu queria pegar o pão, mas não acha mais o pão. Ela virou massinha, né? Se você não falar, ninguém vai saber que é de pão. Não. Porque ela fica uma massa. Eu imaginei isso. Ela virou uma massinha. Ela virou uma massa. Ai, meu Deus, será que tá muito quente? Eu vou queimar a boca. Cuidado, tá quente. Pelo amor de Deus, assopra. Enquanto isso, eu vou te abanando assim. Lá vai. Tá quente. Eu vou te abanando assim.